Fala pessoal, tudo bem? Bruno Brancalhão e no vídeo de hoje eu vou falar sobre dois aspectos opostos sobre resultados diferentes que você pode ter na sua vida. Um deles é a negligência e o outro deles é a diligência, que significa a disciplina levada ao mais alto nível. Diligência é basicamente você apanhar e continuar com o mesmo estado de espírito. E negligência é você não fazer o que tem que fazer. E por que eu falo sobre negligência e sobre diligência? Porque os dois aspectos são aspectos das nossas decisões. Nós, seres humanos, graças a Deus, temos a grande capacidade de escolher a vida que nós podemos ter. Podemos escolher as comidas que nós iremos ingerir, podemos escolher as associações com quem nós iremos passar, podemos escolher se iremos tomar banho ou não, podemos escolher se iremos sair ou não, podemos escolher, essa palavra é muito poderosa, escolhas. E você tem a capacidade de escolha todos os dias de ser negligente em direção aos seus objetivos, as suas propostas de vida, ao seu propósito, ou você tem a opção de ser um diligente, uma pessoa focada, uma pessoa realmente constantemente direcionada para realizar aquilo que você se propôs. E por que as pessoas são negligentes ou diligentes? Dois motivos. Ou elas não acreditam que podem chegar onde elas querem, por isso elas negligenciam. E aí então é um tema de um próximo vídeo que eu vou falar sobre como que as crenças governam os seus comportamentos. E número dois, elas não acreditam não somente que podem atingir os resultados, como elas não acreditam que merecem atingir tais resultados. Quando a gente fala sobre dinheiro, algumas pessoas não têm dinheiro, não porque elas não trabalham duro, às vezes elas trabalham duro, mas elas não acreditam que merecem serem ricas. Por que? Como eu vou falar no outro vídeo, as crenças dela governam os comportamentos dela. Então o que eu preciso dizer aqui para você? Primeiro analise o que você quer e número dois, o que você acredita que você merece. Porque quando você acredita que você merece ter um corpo saudável, você vai começar a ter melhores escolhas alimentares. Quando você acreditar que você merece ser próspero financeiramente, você vai começar a ter mais disciplina em ler livros, ouvir áudios, participar de treinamentos, seminários e convenções que vão potencializar o seu mindset, porque o seu mindset, a sua mentalidade, que vai determinar a sua realidade, mais cultura, não presente. Então você tem que começar a plantar novas sementes da disciplina para você poder ter resultados melhores, assim como a negligência é o simples hábito de não fazer o que tem que ser feito. E se você realmente quiser ter sucesso na vida, você tem que optar pela diligência. Beleza? Se você gostou desse vídeo, compartilhe para os seus amigos, marque eles, que eu tenho certeza que pode fazer muito sentido a todos eles essa mensagem poderosa. Um forte abraço, Bruno Brancalhão.